Se quiser chamar, é só pagar a energia Vai, tá gravado Falar do amor E da paz Que transmitia E saia ao teu encontro Dia e noite Noite e dia Eu ouvi sobre tuas Coisas Sobre tuas maravilhas E crescia A vontade De te conhecer Um dia O meu grito era Ocultivo Só eu mesmo que ouvia Minhas forças Terminavam Mas a espera Crescer Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu vou fazer Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu vou fazer Eu estou aqui Todos os momentos Estive com fé Você procurava E eu aqui estava Por todo esse tempo Onde é que está Jesus? 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 Eu estou aqui em todos os momentos, estive tão perto E você me procurava e eu aqui estava Por todo esse tempo Eu tive fome e me deste de comer Eu tive sede e me deste de beber Eu estou aqui em todos os momentos, estive tão perto E você me procurava e eu aqui estava Por todo esse tempo Eu tive fome e me deste de comer Eu tive sede e me deste de beber Eu diminuí e me deste de beber Agora vem pro céu Orar comigo Sou Jesus Teu grande amigo Por dentro do céu Morar comigo Sou Jesus Teu grande amigo Nós temos um grande amigo E o nome dele é Jesus 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 Jesus